Ó, já deixei no vídeo anterior um grito de guerra pro tema meu alvo é o céu Vou deixar um outro aqui que eu gosto de fazer bastante nos cultos também Assim ó Ninguém toma minha coroa Ninguém toma minha coroa Porque eu não vou pecar Porque eu não vou pecar Vou viver em santidade Vou viver em santidade Até o meu Jesus voltar Até o meu Jesus voltar Assim ó Não, não, não posso pecar Não, não, não posso pecar Senão no céu não vou entrar Senão no céu não vou entrar Não, não, não posso pecar Não, não, não posso pecar Senão no céu não vou entrar Senão no céu não vou entrar A tia Kelly fala e as crianças sempre vão repetir Na mesma cadência, com a mesma entonação de voz Como soldados do exército de Cristo